Marinheta, primeira viagem, hein, Tonho? Você não sabe puxar, puxa assim, Tonho Assim, ó Marinheta, primeira viagem Tonho de Nonda, ele falou que vai comprar um terreno Agora vai proletar arroz Puxa pra fora, Tonho Escuta, Tonho Escuta a experiência, Tonho Tá certo aqui, Joaquim? Ensina ele aí, Joaquim Ensina ele aí que ele não vai errar mais nunca Ensina ele, Tonho Ah, Tonho Não, não é assim não Você tem que puxar a perna Você tem que pegar o ferro aqui, Tonho Pronto, aprendi Será Tonho? Vai lá Tonho, vai lá Tonho Vê lá se você aprendeu mesmo, Tonho É puxado mesmo aí, Luan É puxado mesmo pra fora Será Tonho que você... Oi, Tonho Vai virar professor agora, hein, Tonho Ó Já tá Pode trazer seus alunos pra cá, Tonho Pra aprender Tem que passar pras outras gerações Agora vai, Alan, vai Será que sabe? Ele já aprendeu mais Ó Olha a perna, viu? Tem o medo do gancho assim que esse jeito Puxar pra cima da perna É isso aí, pessoal É trabalhador da roça também É, viu Verão? É É É É É É É É